E aí pessoal, beleza? Estamos começando mais um vídeo aqui trazendo um novo mapa aqui no Elite X É isso mesmo, com o Praia da Santa Mônica Negócio bem legal que a gente mostra pra vocês aí agora, beleza? Então vamos equipar o nosso capa antes de a gente mostrar o mapa novo E o bom que nesse mapa novo vai ser bem parecido então com a praia que vai vir no Reb Vamos ver como é que tá? Então beleza, como vocês sabem tem o Camaro Ó, esse cara aqui nem sei o nome dele, mano Tem a Porsche, ó, tem o Corolla, tem o Fusca e tem o Uno Mano, eu acho que eu vou editar o Uno, então vamos lá? Ó, vamos começar então de um não Bom, a roda do Uno, eu vou deixar, deixa eu ver aqui a roda legal Ó, eu acho que eu vou deixar essa aqui, ó Deixa eu ver, essa aqui, essa aqui eu acho bacana Essa roda eu acho legal A gente aqui aumenta o tamanho, certo? Aqui seria a cor da roda, né? Aqui a gente vai deixar dessa cor mesmo Aqui seria a cor do nosso carro Bom, o nosso carro vai ser azulzinho, ó Ó, olha só que bacana, olha que azul da hora, mano Ó, azul Os insulfirma aqui, ó, vai ser preto mesmo Vai com neon Deixa eu ver se é que a gente coloca neon, não Um neon eu não vou adicionar, não Vamos colocar aqui pra rebaixar o carro Será que tem como? Cara, faz tempo que eu não jogo esse jogo Ó, deixa eu ver se é que... Ah, acho que não tem não como rebaixar não Acho que somente se é aumentar as rodas mesmo, ó, tá vendo? Ó, então vamos lá Vamos mostrar o mapa pra vocês Então, ó, como vocês sabem Tem o mapa do Rio de Janeiro de dia e de noite E tem aqui um novo mapa Santa Mônica de dia Como a noite A gente vai correr de dia E depois a gente corre a noite Pra mostrar pra vocês como que vai ser, beleza? Então, vamos lá Será que o Ninho vai aguentar, mano? Vamos ver Olha só como é que tá o mapa bem legal da praia Provavelmente vai ser muito parecido Esse aqui no Reb Vai ficar sensacional Olha só, mano Olha só o gráfico da água A areia ali, ó A água se mexendo Cara, muito top A gente vai fazer essa corrida Vou tentar mostrar pra vocês a praia aqui, então, ó Vamos lá Ó, já saiu no como com o nosso Ninho já, ó Saiu no Ninho já, ó Olha, mano Caramba, esse aqui anda, hein Vixe, mano Coisa aqui sem querer, ó Ah, que coisa das paredes visíveis, mano Vou aproveitar as paredes visíveis Que eu vou mostrar pra vocês aqui A praia, mano Dá um liga como é que é Bem legal Depois a gente volta de novo correr Depois a gente consegue aí ganhar, beleza? Olha só Que bacana Vou deixar a câmera aqui em primeira pessoa Pra vocês verem, ó Tá vendo? A textura Bem legal Ó, vamos aqui aproveitar Andar um pouco mais na praia Pra mostrar pra vocês, ó Vamos dar aqui em câmera em terceira pessoa mesmo Ó, dá um liga como é muito legal A água se mexendo Muito realista, ó Provavelmente no Reb vai vir muito melhor, mano Porque acredito eu, hein Ó, tá vendo, ó Que da hora, mano Vocês vê, mano A praia é grande, ó Igualzinho do GTA Sanders, ó Vocês que jogam GTA Sanders, ó Aqui é Santa Maria Beach, ó Tá vendo, ó Olha só que da hora, mano Muito legal aqui esse mapa Vamos um pouco mais pra cá Ah, não dá porque caiu nas paredes visíveis, mano Mas agora a gente vai voando Vou tentar correr, hein Vou tentar correr Será que eu vou conseguir ganhar? Vamos ver Ó, passando por aqui, ó Só pra gente mostrar pra finalizar a praia Será que é a praia pra vocês? Ó, vamos ver onde a gente consegue ir Ó, tem um limite, ó Limite até aqui Mas cara, achei Muito legal esse mapa Muito legal mesmo, ó Top pra caramba Ó, aqui saindo da praia Tem os carros correndo ainda, ó Então a gente vai reiniciar Pra ver se eu consigo Provavelmente chegar em terceiro lugar Pelo menos, cara Que é muito difícil Vamos reiniciar aqui agora E o gráfico então está Realmente no máximo, beleza? Com, ó Mostrando aqui de novo a praia, ó É bem legal Ficou muito bom, mano Ó, vamos aqui aguardar Vai esperar pra gente começar A pegar nosso carro E botar pra acelerar E mostrar pra vocês também A noite também, beleza? Ó Vamos aqui aguardar Vamos ver Ó, agora Ó Vixe, cara Fiquei em quinto Acho que eu estou na quinta posição Quase na última Bora unir, bora unir, bora unir Ó, unir andando Agora vamos Agora vai Opa Passando Olha Epa, acaba a corola Calma a corola Olha, mano Todo mundo passando aqui do meu lado Vixe, cara Ó, vai, vai Passando aqui o uno Passamos o uno Ó, vamos seguir aqui os caras aqui, ó Os caras sabem mais do que nós Ó, e é difícil, mano Vixe, vai bater? Bateu não, ó Vamos tentar aqui ficar totalmente concentrado Cara, mano Vou do jeito que eu vou Vou, vou, vou Ó, opa Vamos frear Ó, os caras freiam ali, ó Opa Ó o Fusquinha, mano Fusquinha tá andando, ó Se liga Olha Soltando o nitro Aí, beleza Por enquanto a gente tá em terceiro lugar Por enquanto tá bom, ó Pega aqui, acelerar mais Ixi, calma Aposta Aposta de vindo, aposta de vindo Opa, calma, aposta Calma, aposta Ah, fiquei sem freio, mano Ah, cagou Estamos em quarto Vamos, vamos, vamos Vamos tentar recuperar Estamos em quinto agora Cara, é muito difícil, velho Muito difícil mesmo, ó Vai vendo Cara, parece que o teu braço, ó Já fizemos a primeira volta São quantas voltas? Deixa eu só dar uma olhada aqui Ó, tenta passar agora Ó, um bateu Opa, bati em cinco Nossa, capotou meu carro, mano Ah, camarada Não vou deixar barato, não Deixa eu ver Quantas voltas que são, mano Ah, são três voltas, ó Cara, é muito difícil, velho Eu acho que vou ficar na quinta posição mesmo No quarto estourando Será? Ó, mas o Nil tá andando, hein O pessoal fechando tudo também Pra dificultar Ó Tô andando aqui Vou tentar concentrar ao máximo Ó, não tem freio, mano Não tem freio, velho Ó, bora o Nil, bora o Nil, bora o Nil Também quarto Pelo menos em terceiro Pelo menos tem que ser em terceiro, mano Quarto lugar Eu não me contento, não Ó, passou Nossa, passou que nem uma bala Vamos, Nil Vamos deixar, não Vamos deixar, não Mano, perto Perto no freio, não foi, ó Opa Aí, vamos, vamos Mano, é difícil demais, cara Olha Me passou, mano Vamos, vamos, vamos Ixi, caiu Um, outro, um, outro Ixi, vou ficar em último lugar mesmo Ah, não, mano É difícil, velho Bora, bora Vamos, vamos, vamos E último não E último não Cara, tem que tentar alcançar o Camaro Ó, se liga Opa Pera aí Vamos ver Beleza Mano, acelerar tudo aqui Tudo que eu puder acelerar Eu vou acelerar Ó É difícil, hein Cara, tem que tentar apertar no freio aqui, ó Quando chegar aqui já Já uso o freio, ó Tá vendo, ó Agora foi Aí, mano Eu acho que em terceiro vai, hein Será? Ó, deixa eu ver se o cara tá atrás de mim A gente tá bem longe Ó, tem umas curvas ali A gente pode tentar no último milésimo segundo, ó Será que é? Deixa eu ver Será que vai precisar no freio Aí, ó Aí, ó Acho que vai Acho que vai, hein Será? Ah, não foi, mano Olha lá, ó O lápis O último lápis é ali, ó Ó, é aqui, ó Ah, mano Não acredito Ficamos em quarto lugar, velho Mas, cara É muito difícil Agora, então A gente vai mostrar pra vocês O mapa à noite Que fica também Bem bacana, ó Tá vendo? Deixa eu pegar aqui Santa Mônica À noite Beleza Ó, olha só como é que é a noite, ó É bem bacana, né Olha As texturas ali Da água ali, ó Cara, é bacana, hein Vamos ver então como é que vai ser a praia À noite Bom que dá pra gente Mano, assim É uma absoluta Quase certeza que vai ser Bem parecida aí no Reb, né Como o jogo é próximo Então vamos ver Ó, já começa em outro local, ó Tá vendo? À noite, ó É em outro local que começa, ó Vamos ver Pegando aqui, acelerando tudo Vamos lá, Uninho Vamos lá, Uninho Mano, os carros andam de banda muito forte, cara Andam muito forte Ó, tá vendo? Não tem como você entrar pelo outro local Ah, de noite eu acho que é outra rota, ó Ah, que legal, mano É outra rota à noite, ó Tá vendo, ó Mano, ainda bem que eu testei junto com vocês Ó, tá vendo, ó É outro circuito Talvez de dia, ó De dia é um e de noite é outro, ó Tá vendo, ó A gente tá voltando no sentido ao contrário E outros lugares que a gente não passou ainda Bacana, hein? Gostei Ó, só não dá pra enxergar muito bem Ó Olha só que bacana, mano É outro, velho Ó, acelera, acelera É um e acelera É um e que estamos em último Ah, não Em último lugar não dá pra ficar, não, mano Ó lá, ó Passamos, ó Passamos, ó Passamos igual a bala, ó Igual um jato, ó Ó, uninho Uninho ali Se prepara Que eu tô chegando, hein Cara, que da hora, velho É outro circuito, ó Opa Ó Primeiro Não, tá me segundo Tá me segundo Achei que a gente tava em primeiro Ó lá, os carros vindo Os carros tá vindo forte, hein Ah, cara Que bacana É outro estilo de mapa, ó Tá vendo? Ó, mano É aqui que eu me atrapalhei, ó Que a gente tentaria burlar Mas não tem como Eu acho que aqui pelo menos Em segundo lugar vai, hein Vamos ver Opa Freia É difícil, velho É difícil, olha só Ó, os carros já De segundo já tô em quinto, ó Vamos ver Agora a gente pega, mano Não é possível Opa O uninho jogou pro lado Jogou pro outro Tá vendo, mano? Ó, nos caras é muito pilantra, velho Cara, nos caras é muito bom, mano Calma, calma Vamos andando aqui Esticando tudo, ó Freio Pisando freio Pisando freio Acelera tudo Acelera tudo Acelera tudo Vamos, vamos, vamos uninho Vamos uninho Vamos passar esse aqui, ó Isso aqui a gente passa tranquilo, ó Bora, uninho Bora, uninho Ó Apertou o nitro, mano Mas é muito legal, velho Curti demais, demais, demais Vamos ver quando a gente consegue chegar aqui Vai, uninho Vai, uninho Vai, uninho Vamos ver Pisar no freio Ó Aí, beleza Estamos aqui, ó No último lap, hein Pelo menos estamos aqui Indo na quarta posição Olha o uninho chegando Ah, velho Difícil, velho Difícil, velho Ó Vamos ver agora Ó lá Passando aqui pelo outro local Mas cara, gostei demais, demais, demais Mesmo, ó Vamos bater Ah, bati na parede invisível, mano Ó lá E o uninho passou direto Tá vendo, ó Ah, velho Vamos aproveitar então Pra gente mostrar pra vocês Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Ó, dá uma liga Caminho em primeira pessoa Olha só que da hora Outro carro passando por cima de mim, mano Ó, mas ficou Sensacional, velho Então é isso aí, pessoal Esse aqui é o novo atualização do Elite X Quando sair do Reb A gente vai mostrar pra vocês aí Beleza, pessoal? Então Não se esqueça daquele like E bagagem Deixa no seu comentário O que você achou Valeu, pessoal Tamo junto É nóis